Se você está agora com fome na madrugada, eu recomendo não assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai você passar mal. Vai passar mal! Vai passar mal! Fica atento. Caralho, tem uma livre-guarde. Olha isso, cara. Costela. Coxinha gorminha. Olha, olha, olha. Ué, é isso. O restaurante tem tudo. E dessa vez, cara, eu não podia deixar de trazer ele na Panateria ZN, que tem as coxinhas mais insanas e gostosas de São Paulo. E olha só, aqui temos três sabores diferentes. Temos a de costela, temos a tradicional de frango catupiry e temos a coxinha gourmet, que é de mortadela. Então, cara, as coxinhas aqui são top. Porra, moleque, coxinha de mortadela me dá um pouquinho de agonia, vou te falar, mano. Porra, caralho, mortadela é um pouco enjoativo, mano. E agora, como o outro desafio tinha muito molho e tal, isso aqui vai ser bem mais maneiro de comer. Eu acho que aqui você vai conseguir comer mais rápido ainda. Show de bola. Lembrando que quem não conhece o João, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o último vídeo que a gente gravou. E agora é mais um pra mostrar a verdade. Caralho, o João é disposição pura, né? Vamos fazer o melhor. Ontem teve mais um desafio, ontem, né? Então agora estamos aí, vamos fazer mais um. Vamos ver o que dá pra fazer. E é só, ele já criou o canal dele, também tá aí na descrição do vídeo. Vamos ver o que dá pra fazer. Não, essa costela deve ser coisa linda mesmo. Pô, deve ser muito bom. Comentário fixo, sei lá, se dá essa moral pra aparecer, de repente, mais um competidor aqui no Brasil pra gente gravar vários vídeos, beleza? Então, bora lá. Aí qual que vai ser a ideia? A primeira, a gente vai comer rapidão. E aí depois a gente vê esse ritmo. Depois vai pelo esporte. Como é que vai ser o ritmo? Mas eu primeiro quero ver a velocidade máxima aqui do João. Então é isso, João. Boa sorte aí. Então é isso, galera. Já chegou na água, pra dar aquela lubrificada. De mortadela. Aqui na paneteria ZM. Vamos lá. Toma. 3, 2, 1. Valendo. Foda-se. Vai. Que isso, caralho? Esse moleque é um monstro, pô. Caralho, o maluco é monstoso. Mas o Corbucci veio legal agora também. Virou competição. Virou competição. Virou competição. Ó, o Corbucci acelerou nessa reta final, hein? 33 segundos. 34 agora. 38. Largou na frente, mas teve que trocar pneu. 10 milímetros e quase. Olha aí. 1 minuto e 13, moleque. Meu Deus do céu. É que o maluco é monstruoso também, tá? Eu prefiro comer de costela antes, porque ela é mais gostosa. E aí, assim, na terceira coxinha já não vai estar tão gostosa, tá ligado? Beleza. Então, beleza. Cara, 1 minuto e 12 é coxinha de macabela. E 1 minuto e 41. Porra, monstro demais, velho. Obrigado, meu. Não tem como vencer, né? Cara, pô, o Meta também faz isso há muito tempo, velho. O cara tá começando agora, ele já fez... O Corbucci é o melhor do Brasil nessa porra, né? 41, velho. Tá ligado? É bizarro. Tá. Agora a gente pode aproveitar agora o sabor, né? Pode. Pode. Porra, moleque. Pelo amor de Deus, mano. Quero que o feedback é aqui. Agora eu comendo mais de boa. Igual uma pessoa normal. Quase, quase. Igual uma pessoa normal nunca vai ser, né? É. Chegando, chegue. O favorzinho dos caras já é... É loucura, né? Tá vendo? Estelona desse guiar, né? Eu acho mais gostosa do que a de frango. É legal. Ela é bizarra porque, assim, a coxinha, ela é muito densa, né, cara? Então é um quilo maior compactado. Moleque, é uma maçaroca esse meio aí, tá? Deve ser gostoso pra caralho, mas é maior potocão de carne, pô. Proteína do dia garantida. A gordura garantida da semana, né? Ela é frita, mas, assim, ela não é tão gordurosa, tá ligado? Em vários lugares que você já come a coxinha de um quilo, cara, que às vezes ela vem, cara, de muita gordura. É difícil também de porra dessa porra escorrer, né? Esse óleo, caralho, o bagulho é imenso. O desafio aqui é coxinha de um quilo, se comer em 10 minutos, não paga. Tem esse desafio aqui mesmo? Tinha, eu acho que ainda tem. Esse, cara? Tem. Se comer em 10 minutos, não paga. Eles estão com 2 minutos já acabando com o bagulho, pô. 2 minutos comendo, tranquilo, ó, pô, vamos comer tranquilo, vamos. 2 minutos e 20, o bagulho tá acabando. 2 minutos e 20 minutos. Tipo, praticamente, não é uma cidade normal que eu vou, cara, tá ligado? Corbute é roubado. Prefiro qual? Costela. Costela. Agora o último. A perna, segunda-feira, tá vascular. Agora, com o car... Oi? Oi? Toma. Toma, Wad. Pô, ele malha pra caralho, né, mano? Não tem jeito, pô. Pra ele aguentar essa brincadeira aí também. Você acha que é a última rola em uns 4 minutos também? Eu acho que vai ser um pouquinho mais o tempo. Beleza, agora a gente vai comer a última aqui pra ver o... Tem água aí? Ah, eu queria uma coca também. Comer a última coquinha pra aproveitar mais, né? Tem que ter. Valeu, obrigado. Tem que ter, né? Vamos ver a última agora. A coxinha tradicional. Aquela coca-cola sem açúcar, né, pra você... A última. Pra não engordar, né? Mais um torpedinho, hein? Um torpedinho. Um torpedinho vai ser no banheiro depois. Vambora. Valendo. Meu Deus do céu. Foi o que o moleque comentou ali. Se pra entrar é difícil, imagina pra sair. Vai ser um estrago aviçou. Olha o que eles estão comendo, cara. Olha que gordura pura. Tem ketchup? Só um porquete. Cara, eu gosto muito grande, cara. Hum, mas ketchup vai dar pra ajudar. Agora a gente virou muito gourmet. Mali caga pra caralho? Dá tuas três aí, qual é o que é o mais gostoso? Caralho, de mortadela. Sem comparação, velho. Pra mim ainda fica de... Não botava fernal de mortadela não, tá? Mas pelo que ele tá falando... Porra. Eu sou mais fã da carne vermelha, né? Eu achei que a cela também tava boa, mas... Sei lá. Agora eu não senti mais o gosto. Não adianta. Fazer dois desafios em dia seguido. O cara sente, né? Um pouco... A perposta de cair, é. É. Seria bem mais fácil de comer essas três coxinhas. Mas como a gente fez um desafio ontem ainda... Ontem da noite. E a gente tá almoçando... Caralho, é que eu vou te falar um bagulho. Eu não sabia que eles gravavam... Tive que coçar minhas costas com o controle da televisão. Eu não sabia que eles faziam isso direto, não. Tem um certo prejuízo. Meio loucura isso, não? Tem burger aqui, ó. Uhum. E agora o caseiro já vai embora? Pô, irmão. São seis horas da manhã quase, né? Cara, eu gosto de comida caseira, cara. Brasileira. Arrozinho, feijão. E tu, João? Dia a dia, arroz, feijão e carne. Basicão. Então, pra fazer a dieta? Hambúrguer. Hambúrguer. Antigamente, eu preferia mais churrasco, né? Carne mesmo. Mas depois que competi... De tanto fazer a dieta... De tanto fazer a dieta, eu sinto mais falta, hoje em dia, do carboidrato. Então, pra mim, ali o pão, eu consigo aproveitar... O hambúrguer, eu consigo aproveitar... O pão e a carne vermelha, né? As duas coisas. Agora, os caras têm que acertar o ponto da carne, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu pedi a um ponto pra mal. Esse negócio vim bem passado. Porra, reclamou, hein? Reclamou, hein? Deixou a crítica dele e seguiu a vida. Cinco minutos e meio, hein, galera? Cinco minutos e 31. Aqui é de camarão. Relégio com a camarão. A gente ia pedir uma coxinha de camarão. Você também? Não ia dar muito certo. Aí, fodeu. Se for aquele bagulho de fechar a glote, o caralho... Meu irmão, é desesperador. Tá maluco. Cara, ele acabou muito antes do cara. Ele acabou com 6h39. O cara tá com 11 minutos agora, ali. Vou dar uma olhada ali nas Carolinas. E lavar a cara. Ele vai na sobremesa. Ele vai na sobremesa, porra. Ele terminou em 11 minutos, alguma coisa. Ó, eu sei que essa aqui é de leitininho, essa é de kitket, essa é de paçoca. Cabe alguma coisa aí? Cara, uma eu vou comer. Não te deixar na mão. Pô, moleque. Esses docinhos me ganham muito. Tem 20 sabores de caroilho. 20 sabores? Nem existe 20 sabores. Não tem como ter 20 sabores. Esse aqui que é do... É de piscopo. Piscopo. Tá aí, comendo mais uma. Isso é porque ele não queria, hein? Boa. Um mais, cara. Olha aí. Deixa eu ver se é de meyerouche. Pô, meu Deus do céu. Se é de meyerouche, você não precisa ir para o piscopo. Meyerouche, eu tô indo? Aham. Vamos lá. Olha. Acho que não vai sobrar nenhum. Ah, caiu na mesa. Foda-se, né? Ele tá comendo de qualquer jeito. Foda-se. Ó. Quando a hora que eu pergunto, eu acho que é o meu favorito. Essa aqui é o quê, gente? O pino. Esse é muito bom também. É biscoff. Só peguei uma porrada achando que... Biscoff? Tanto bom. É isso aí, galera. Desafio na panestria Zane. É, mas eu vou te falar. Ah, esse maluco também é pau pra toda obra, tá, filho? Não se peidou, não. Ele foi dentro. Várias carolinas. Nossa, velho. Muito bom. E é biscoff. Você nunca tinha vindo aqui, né? Eles têm um buffet completo aí de comida no almoço. Servido à vontade. Um dia podia fazer o... Aquele fazendo a comida gigante aqui, né? O prato do Corbucci. De se maneiro. Fazer isso. Então, beleza. Se você não conhece panestria Zane, eu vou deixar aí no descrevo do vídeo. João também. As redes sociais estão aí, cara. Isso é um monte demais, velho. Potencial pra caralho. O cara é bom. O João aí vai se tornar um... Gratidão de estar aqui junto contigo, cara. Pô, Marcio. É isso. Quero ver o apoio de todo mundo lá nas redes sociais, mandando uma mensagem de apoio. Seguindo lá pra fortalecer, porque daqui a pouco ele vai estar gravando vários vídeos aí com a gente. Tamo junto. Tamo junto, pô. E vamos ver o próximo vídeo. Valeu. Caralho, ele arrumou um estagiário, mano. Ele arrumou um estagiário. Pra fazer o bagulho, porra. Junto com ele, porra. Tchau. E aí